Eles querem que fiquemos calados Mas a vontade de cantar surgiu Eles querem que fiquemos sentados Mas a vontade de caminhar surgiu Querem também que esqueça do passado Pra em cima disso poder nos ferir Fique, fique ligado Fique, fique ligado Fique, fique ligado Fique, fique ligado Levante a voz Não fique calado não Fique, fique ligado Erga-se não Fique sentado não Fique, fique ligado Lembre-se não Esqueça o passado não Passado faz parte da memória Da gente, de um povo decente Que muito lutou Passado faz parte da memória Da gente, de um povo crescente Que muito batalhou Eles querem que fiquemos calados Mas a vontade de cantar surgiu Eles querem que fiquemos sentados Mas a vontade de caminhar surgiu Querem também que esqueça do passado Pra em cima disso poder nos ferir Fique ligado, fique ligado, fique ligado Fique ligado, levante a voz Não fique calado não Fique ligado, ergue-se não Fique parado não Fique ligado, ergue-se não Esqueça o passado não O passado faz parte da memória da gente De um povo decente que muito lutou O passado faz parte da memória da gente De um povo crescente que muito batalhou Uh, 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 uh Laê, laê, laê Uh, 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 uh Uh, uh, uh Hum, hum, hum